João Tilman do Rego, o assunto é relacionado durante a parte que tem pedido com a condição de estrada em que a capital Aileu, no posto Cira, mas o governo será com a atenção para o orçamento da Aileu. O administrador do município Aileu, o assunto é fechado a abertura da formação da CERT-TL e do município Aileu, segunda semana. Nós temos infraestruturas básicas, no nível do município Aileu, a referência para a estrada e condições de estrada. Isso significa que o rústico é o plano. O plano estratégico municipal tem a lima, mas a situação é fechado a abertura da Aileu. Nós temos a abertura da Aileu, o reorçamento e o lar do orçamento da Aileu. João Tilman do Rego, o moço de informa, durante o estado morre, o orçamento do décimo, não é, ela responde a situação pública união de Aileu com a abertura da Aileu. O governo enfrenta a situação real. Nós temos que ter um povo relacionado hoje com a situação de comunidade união, mas temos a esperança de ter que estar lá na Fátima hoje. Município Aileu e a Posto Had, Sucutolo Nulo Resentolo, no aldeia Atosida Resen, o total população na moto que rio em Lima Nulo Resen. Abraão Amaral, Lamberto da Silva, Ziamen. Aileu e a Posto Had, Sucutolo Nulo Resentolo, no aldeia Atosida Resen. Aileu e a Posto Had, Sucutolo Nulo Resen. Aileu e a Posto Had, Sucutolo Nulo Resen. A CIDADE NO BRASIL